Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Cruz, Sr. Deputado, aludiu a que eu dispendi muita informação. E sabe porquê é preciso muita informação? Porque, de facto, o que os senhores fizeram durante o desafio foi enganar as pessoas. Na campanha eleitoral propunham uma coisa, no Governo faziam outra e ainda se arrogavam. Quando havia redução de portagens, que essa matéria era da vossa iniciativa, quando o facto indesmentível é que os senhores tentaram impedir que a redução de portagens se verificasse. Sr. Deputado Pedro Pinto, o que lhe quero dizer é o seguinte. O senhor tem uma facilidade inigualável em mentir. Inigualável a sua facilidade em mentir. É verdade, a palavra é de influência. É assim, hein? E o senhor diz... Srs. Deputados... Srs. Deputados... Srs. Deputados, vamos lá. Faz favor, Sr. Deputado, continue. Srs. Deputado, pode continuar, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputado, o Chega diz-se coerente. Mas no dia 26, assumia publicamente que votaria contra a proposta do Partido Socialista. E mais, tinha apresentado um projeto no qual apontava para uma possível isenção do pagamento de portagens que devia ser implementado no prazo de seis anos. Isto foi no dia 26 de abril. No dia 30 de abril, o que o Chega nos diz é que se aprove um plano... No número 1, aprove um plano que tenha em vista a isenção do pagamento de portagens de forma gradual no prazo de dois anos. Já não se lembra. Mas no número 3, já não é no prazo de dois anos. É que já no próximo ano. No número 1, estabelece que é dois anos. No número 3, estabelece que é no próprio ano. Nós estamos onde sempre estivemos. Na defesa das populações, reduzindo as portagens, fazendo um esforço do ponto de vista ambiental, levando também a redução das portagens às grandes áreas metropolitanas, melhorando a mobilidade, ajudando as famílias e contribuindo para a minoria das empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.